Fala galera, que eu falo com vocês do Transformers 310 e estou para trazer a gameplay aqui com a Lian, a Lian, quando eu comprei ela, tá mostrando aí, quando eu fui comprar a Ashe, tava escrito Ashe, não é, quando eu fui comprar a Lian, tava escrito Princess, e a Lian, olha só ela, não 360 aqui, tipo, a Rai has, Ela não investe em história, não investe em conteúdo, não investe em dublagem, não investe em porra nenhuma para aumentar o jogo, mas elas criam um personagem que, meu Deus, mano, elas cismaram com esse cristal, mano, colocou como munição da arma do Lex, agora estão colocando como cano da arma dela, E mano, se você joga LOL, provavelmente, você vai ver essa personagem que nem eu vi, e ver a Caitlyn, a Caitlyn daquela skin lunar Então, vou mostrar aqui o cabelo dela, vou mostrar rapidinho, todo branco, adorei, porque eu vou pintar meu cabelo de branco, então adorei, aqui tem ela com o cabelo preto, lindio, aqui ela com o cabelo branco, porém com o laço azul, e aqui também, ela com, eita, apretei duas vezes, Ela com o cabelo branco, mas com a fita verde, vou colocar aqui a fita normal dela, rosa, aí, como corpo, a gente tem esse vermelho aqui, com essa fênix, tem o preto e roxo, Que também é com a fita, que também é muito foda, tem o azul e dourado, foda também, e o verde e dourado, muito linda, aí tem a arma, essa arma aqui, A arma vermelha e roxa, que o cano muda da cor, muito lindo, aqui com a skin da arma azul, e aqui com a skin da arma verde, vou botar aqui o normal, emotes, É, um monte fraco, padrão, a voz dela, não dá pra, não dá pra se escutar muito, pose de vitória, tem essa, e essa, é muita Katie, é muita Katie, E expressão as vezes, agora vou mostrar aqui, os looks, é, montados aqui, o preto e roxo, ó, Muito bonito, essa skin, mas eu prefiro a normal dela, o, a skin azul, Linda também, mas eu prefiro a normal, e a skin verde, a skin verde também é muito bonita, mas eu prefiro a normal, que me lembra mais, a Caitlyn, E aqui então, aqui tá o baralho dela, aqui tá o negócio, aqui tá tudo em inglês, então vamos direto pro jogo, que eu já falo no jogo, então vamos aqui com a Liam, Pra mim, tanto faz aqui, peguei qualquer um mesmo, e olha essa arma, mano, que arma legal, tem até umas bijoux ali, ó, ela aqui, ela tá muito bugada, muito, Olha isso, velho, e ela tá batendo continência, Ela tá com a configuração do Vitor, Ah, todo mundo tá com a configuração do Vitor, mano, Olha que horror, Que horror, mano, tá muito bugado, É horrível, mas, porra, da hora, ao mesmo tempo, porque a gente vê que eles tão, realmente, fazendo o trabalho deles, né? Tem aqui, o tiro dela, ó, é, bem, louco, Ela encarrega desse jeito, e, vamos ver de longe, ó, imune, ah, tá imune, ó, 350, pum, sucessão, pum, joga, lembra, lembra, vai pra longe, vê se é certo, ó, viu? Ó, tem um negócio agora, que, tipo, a mira tá branca, quando a mira tiver amarela, é porque o tiro vai pegar, ó, tá amarela, ó, o tiro pega, vai ficar branca, ó, branca, o tiro não pega, fica amarela, o tiro pega. E essa personagem aqui, mano, eu tô vendo que ela vai ser muito chata, porque é o tiro dela atravessa, ó, o shift dela, Ela dá um dash, e, atira, várias vezes, ó, Brum, mais uma vez, Brum, Vou matar aqui, essa aqui, E essa aqui, eu deixo carregar, Aí, o tiro normal dela, é o que? É, o tiro do direito, Ela atira, e atravessa, ó, Mas, é uma carga bem, pouquinho, Mas, o tiro dela normal, atrás, não, ó, O tiro normal dela não atravessa, Vou esperar aqui, ó, ó, vou matar ela, atirando, no Victor, ó, nele, ó, deu dano nela, Agora, eu vou usar o que? O que, é a mesma coisa, vou começar daqui, ó, Ó, Vou acertar, o Fernando, Viu? Ó, Matar aqui, o Fernando? Deixa eu ver esse negócio de novo, Olha isso, mano, que, Que barbaridade, Agora, vamos aqui de novo, o que, ó, Viu? Matei as outras duas, Eu tiro a travessa, Isso é muito, Isso é muito apelo, E ela consegue dar, tipo, O chifre pra trás, ó, E o E dela, o E dela, Ela, eu não lembra, Ah, Ela dá um, É igual o que? É a mesma coisa, Só que, É de um jeito, Mais, Artístico, É a mesma coisa, Só que é de um jeito, Mais, Artístico, Vou fazer aqui, ó, A ultimate dela, Na parede mesmo, ó, Viu? É a mesma coisa, Só que, Quem tá mais perto, Recebe mais dano, Coisa que o Q não faz, O Q então, É mais poderoso que é o ultimo, É, Ó, E o tiro dela, É meio de prisma, Tá ligado? Ó, De novo, Só que, Dessa vez, Eu vou vir mais pra cá, Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo, Que pegue as duas, Não dá, Mas, Cês entenderam, Vou voltar aqui, Muito, Louco, Muito louco, Muito louco, Só que, Tipo, Isso aqui, Ah, É, Tá esquecendo de fazer o jogo, E tá pegando qualquer coisa, Pra aumentar o jogo dela, Mano, Tipo, Os personagens, Começou com a Ashe, A Ashe é a Tristana do LOL, Oh, O, O, Zin, É o Yasu, Essa aqui, É a que entrei misturada, Com o Jin, Porque a ult dele, Dela, É a ult, Do Jin, Que ele pega sussurro, E, Junta no braço dele, Mano, É a Ashe, Para de apostar em personagens, Velho, Na moral, Cês são muito idiotas, Cês não melhoram o jogo, Cês pioram o jogo, Colocando mais personagens, Eu não entendo, Aqui ó, De novo a ult, E dá pra você, Mudar esses tiros, Sem recarregar, Mas isso é isso aí galera, Espero vocês tenham gostado, Essa aqui foi, Lian, E pra terminar o vídeo, Isso aqui de novo, Mas isso é isso aí galera, Espero vocês tenham gostado, Até o próximo vídeo, Falou, E fui, Tchau.